Fala galera do Foco Investi, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre o fundo imobiliário BTRA11. Ele, meus amigos, que vem ainda neste pregão, pregão do dia 31 de maio, caindo R$1,00, R$1,05, cotação de R$53,92, último pregão do mês, hoje, vocês vão estar atentos porque vários fundos imobiliários no último pregão do mês costumam fazer o anúncio dos dividendos, beleza? Então a gente tem aqui que ficar atento porque pode haver oportunidades ainda neste pregão. E dando seguimento, meus amigos, a gente vê aqui que nos últimos 5 dias o BTRA vem também nessa queda de R$1,07, mas nos últimos 30 dias ele já volta a subir aqui mais de R$1,00 e ainda pagou dividendos. O dividendo não está muito legal, eu já expliquei para vocês qual é a situação deste fundo imobiliário que vem aí, meus amigos, com vários problemas e qual é esse motivo? Tem vídeo no canal explicando, mas eu vou revisar com vocês aqui rapidinho e vamos fazer uma análise do último relatório gerencial e dividendos. Então vem para cá, você que é novo no nosso canal, inscreva-se aqui no cantinho e clica no joinha para poder deixar o seu gostei, viu? O meu nome é Lucas, olho na tela, dúvida ou sugestão aqui logo abaixo, tudo isso é de graça e não paga nada, bora para o vídeo. Na data de hoje, o investidor aí do BTRA que ainda tem as suas cotas recebeu os dividendos no valor, meus amigos, aqui de... Olha só para vocês observarem, no valor de R$0,30 por cota, o que deu aqui 0,54 de dividendos líquidos, isento de pôr de renda, que ainda é inferior à taxa Selic atual. Então ele está pagando menos do que a Selic, ok? Por quê? Porque a cotação ainda está, meus amigos, elevada para esse dividendo. Mas por quê, Lucas? Porque ele está tendo problema com vários aí dos seus ativos, consequentemente ele não está recebendo e se ele não recebe, não tem como ele pagar para você cotista, ok? Ó, cotação está caindo, inclusive é mais um motivo aí, ó. Nos últimos seis meses, desvalorização de R$6,24, mais de 10%, e eu já adianto, ele não pagou isso aqui. E se ele não pagou R$6,00 nos últimos seis meses, imagina então ele pagar R$24,00 em dividendos nos últimos 12 meses, também não pagou, tá? Eu estou falando de uma desvalorização de mais de 30%. A situação já tem aí um certo período que vem, meus amigos, aí caótica. E o que é que aconteceu? Vamos lá, ó. Veja, a gente vê, tá? Ó, isso aqui é o último relatório, o BTRA11, bonitinho para vocês, referente ao mês de abril, está bem atualizado, esse relatório foi disponibilizado aí para a gente no dia 23, tá? Então tem bem pouco tempo que ele saiu. Esse último relatório aqui, olha só para vocês observarem, ó. A gente vê, completinho, né? O fundo começou lá em julho de 2021, gestão e administração pelo BTG Pactual, ele cobra de vocês aqui, ó, 1,20 de taxas, né? Taxa de administração. Aí, já na página 5, a gente começa a ver, ó, como é que a coisa está. E não está nada legal. Valor de mercado, 178 milhões, sendo que o fundo tem um patrimônio de 372. O fundo tem um valor patrimonial por cota, né? Que representaria os 372 milhões de 110 reais. Ou seja, ele está com mais de 50% de desconto neste pregão. O que seria 50 redondo? 55 reais. Se é 110, seria 55, ok? Então está tranquilo? Tranquilo. O dividendo que ele vem aqui é na faixa dos 30 centavos já há algum tempo, que também não é nada legal. Ele conta com 17 mil investidores, né? 17 mil cotistas. Número este que está reduzindo, tá? Assim como o dividendo e nos últimos 12 meses, sobre a cotação atual, uma média de dividendos aí, ó, de 6,5%, tá? Ó, são 6 ativos no total, 100% dos contratos ativos e 10 mil hectares aí de área total. Viu? Ele possui terras, meus amigos. É o BTG Terras Agrícolas. Veja só que o dividendo era de 80 centavos, caiu para 56, depois, desde dezembro, ele vem neste patamar de 30 centavos. Ah, Lucas, e se manter assim, vale a pena? Não. Vai depender da cotação. Se a cotação for de 40 reais, sim. Aí, caso ele consiga manter dividendos em 30 centavos por tempo indeterminado, se você está pagando 40 reais, vale sim a pena, porque aí a gente já está falando de um dividend yield superior a 0,75, tá? Aí já fica bem, bem bacana. Ó, continuando, ele fala um pouquinho sobre o cenário macro, aí você vê a composição do portfólio e é aqui que a gente vai começar a entender, ó. Hoje, o fundo tem um portfólio de 70% de imóveis, tem receitas de vendas de propriedade, que ele vendeu, ainda não recebeu, vocês vão ver qual e eu vou relembrar com vocês, tá? 6% de renda fixa e contas a receber 9%. Esse é o ativo do fundo hoje, hoje, referente aqui, meus amigos, a última relatória de abril, tá? Ó, data do pagamento, dia 31 de maio, é o último dividendo que ele divulgou no valor de 30 centavos e aqui a última receita, né? O último resultado do fundo, ó. Receita imobiliária, ela vinha aqui bacaninha, né? Abril foi 3 milhões, foi boa, né? Bacana demais a receita. Despesa linear, cerca de 230 milhões aqui e total, né, de receitas, nesse mês de abril foi maior, foi 3.2, mas vinha uma média de 1.5 milhão. A despesa reduziu, então ele teve um resultado muito bom de 3 milhões que daria pra ele pagar, tá? Ali, mais de 80 centavos, mas ele preferiu manter o dividendo em 30 centavos. Pra quê? Pra não assustar o investidor, só que muita gente não gostou, principalmente quando saiu o relatório, a galera viu, poxa, ele tinha capacidade de pagar e não pagou. Será que aconteceu alguma coisa? Fica aí o questionamento, né? Pagou 34%. Ele pode reter essa gordura e quem sabe no mês de junho ou julho pagar o excedente, ok? Aí pode vir um dividendo maior e a galera vai acabar comprando. Enfim, resultado do fundo distribuído, 30, resultado do fundo foi de 90 e ele vai ter aqui um resultado retido, não distribuído, tá? Tem um saldo aí positivo, isso é muito bom, muito bom. Aí continuando, vamos lá pra vocês verem que legal. A gente tem exposição em algodão, hoje 10%, 50% soja, 40% milho, 100% dos contratos são atípicos, aquele de prazo mais longo e cheio de cláusulas protetivas e 100% são ali repostos, tá? A inflação, como assim, Lucas. Se a inflação foi de 5%, ele vai aumentar ali ao ano 5% e se tiver alguma taxinha tipo 5% mais 3, vai aumentar 5% da inflação do IPCA mais uma taxa de 3 ou da taxa que ele exercer, viu? São 5 imóveis no Mato Grosso e 1 imóvel na Bahia. Hoje o fundo tem somente 2 imóveis performando. Entendeu o problema? Ah, Lucas, mas ele tem 5, ok? Ele possui 5, mas somente 2 estão funcionando, somente 2 estão rendendo para o fundo. Até esse último relatório, essa era a situação. E o que ele estava fazendo com os demais? Vendeu, tá? Olha só pra vocês aqui observarem. Primeiro ponto, a gente vê imóvel, tá? Ó, funcional. A gente tem aqui o São Desidério, lá na Bahia, é um imóvel mais recente, tá? Olha só pra vocês verem aqui. Faz parte do Grupo Rendes, que está rendendo. E o do Rui Prado, que também está aí há bastante tempo. Imóvel na onde? Vem aqui, lá no Mato Grosso. Então tem Bahia e Mato Grosso rendendo aqui. Bacaninha. Executado em processo de venda, é o imóvel da Fazenda Três Irmãos, lá em Itapurá, Mato Grosso. Imóvel em disputa judicial, tá? Tá na luta, correndo chance, inclusive, de perder. É um problema, é dor de cabeça. Imóvel de Novo Mutum, no Mato Grosso. E segue também, ó, com o imóvel de Campo Verde, Fazenda JR. Este, meus amigos aqui, é o imóvel de Campo Verde, Mato Grosso. 70 milhões. Mas também tem disputa judicial, ele pode perder. E aqui, o famoso, ó, Fazenda Via Mancel. Aquela lá do Milton Sela, que deu dor de cabeça. Que ele falou que faliu e que depois queria entrar na justiça. Acabou que ele perdeu, a gente ganhou. E foi, então, um imóvel executado e vendido. Chega de dor de cabeça que esse imóvel que deu muita dor de cabeça foi aqui. Que todo o problema do BTRA começou, tá? Todo o problema começou aqui e depois foi tendo problema um atrás do outro. Mas essa aqui foi a pior dor de cabeça do fundo, ok? Foi executado e vendido. Falta o quê? Receber o dinheiro para poder investir, para poder ganhar um troco legalzinho ali para a gente. Né? Qualquer novidade, iremos aí trazer para vocês. Como vocês podem observar, esse é o cenário atual do BTRA. Disponível, meus amigos, todos esses dados, tanto no Clube FII, quanto aqui, tá? No Funds Explorer, o site que você quiser acompanhar, ok? O fundo segue com 50% de desconto, tá? Ou atualmente a gente tem aqui 50% de desconto. Deixa eu abrir a tela para poder ficar melhor. O que dá ali 0,54%, no status investe o desconto já é de 51%, conta com 17 mil cotistas, uma liquidez ridiculamente baixa. Tem quase ninguém mais investindo no fundo. A gente está falando, 36 mil reais de liquidez é muito pouco, muito, muito pouco mesmo. Então, é fácil movimentar esse fundo. Se o cara investe ali 40 mil no dia, neste fundo, vai ser difícil dele conseguir comprar e a cota ainda vai subir. Então, fiquem atentos, muito cuidado. Se você não suporta risco, cuidado com o BTRA. Talvez não possa ser um fundo para você. Não é recomendado de compra, venda ou de investimento. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu gostei. Um forte abraço, uma ótima semana e bons investimentos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.